Estamos de volta com Notícias do Campo e agora é hora de falar sobre arte. Quando você vai à feira ou ao supermercado, fica prestando atenção no formato das frutas ou nos legumes. Parece besteira, né? Mas para muita gente, esses lugares servem de inspiração para criar. Conhecemos um artesão que transforma frutas e legumes em peças de decoração. Um trabalho diferente e muito delicado. E é impossível não ficar encantado com tanto detalhe. É aqui na cozinha que seu José Ângelo passa horas e essa rotina já dura um ano. Hum, dessas mãos devem sair pratos saborosos. Mas pelos preparativos, esse legume não vai para a panela. Realmente, o destino dele aqui é outro, completamente fora do convencional. É, seu José é artesão. E ao invés de esculpir em madeiras ou outro material, escolheu frutas e legumes. É um passatempo muito bom, muito cultural. A gente lê, estuda muito, aprende muito. E está encantando as pessoas, né? E basta ver para concordar. Encantar é o que ele faz e muito bem. As frutas e os legumes tomam outra forma e são transformados em peças de decoração, para aniversário, casamento e até mesmo formatura. E o que mais chama a atenção é a perfeição. Tudo aqui é feito com tanto carinho que a gente fica impressionado com a riqueza dos detalhes. Quem diria que um chuchu poderia ser transformado neste papagaio. Dá uma olhada em cada curva e cada parte do corpo deste pássaro. É muito bonito. Agora, se você pensa que já viu tudo, tem mais. Este aqui é o meu rosto, esculpido em uma melancia. Bem parecido ou não? E é um trabalho mais bonito que o outro. Tanto que ele não consegue mais parar de criar. O rabanete é transformado num formigão. Ou talvez, numa rosa. O pepino num tubarão. E o machixe, em um rato. A melancia, então, com outros legumes, ganha outra identidade. E olha, bem parecida com o cenário de desenhos infantis, como Alice no País das Maravilhas. Aí cada um pode soltar a imaginação. Nada passa despercebido aos olhos do criador. Olha o Chico Bento, dos quadrinhos para a mesa, esculpido nesta abóbora. Tem coisas que nem é preciso transformar. Mas elas já vêm prontas. É interessante. Às vezes eu vou na quitanda e pessoas se surpreendem ao me ver rindo sozinho. Mas é que eu já estou vendo figuras prontas, né? Na minha mente ela já está pronta. É só dar um toquezinho e pronto. E da mente a prática, apenas algumas horas. Para finalizar esta peça, por exemplo, foram cerca de quatro horas. Claro, tudo conforme os detalhes. E ficar madrugada fora criando não é problema. Só que é preciso paciência e dedicação. E muita, viu? Tudo que sabe, aprendeu sozinho. A internet até ajudou em algumas técnicas, mas a maioria foi criação própria. E o resultado não poderia ser outro. É a satisfação de todo artista, né? Às vezes fica melhor do que a gente imagina. E a vantagem de fazer uma escultura em frutas e legumes é que se não fica bom, a gente come. E que vantagem, hein, Sr. José? O triste mesmo é que a obra não dura para sempre. Em média, três dias, dentro da geladeira. Um trabalho que encanta. Ofício que começou por acaso e hoje mudou completamente a vida do artesão. É uma oportunidade de transformar a natureza em obra de arte. Porque é bonito, porque eu gosto de fazer isso. Eu descobri que isso é uma nova paixão que apareceu na minha vida. Eu amo esculpir. Vamos mudar de assunto e a gente fala agora de uma raça de galinha diferente. E pouco conhecida aqui na região noroeste paulista. São as silk, ou sedosas, como são mais conhecidas no Brasil. Ela tem uma plumagem muito diferente das convencionais. As penas parecem pelos e são macias. Além de outras características diferentes. Olha, confesso que eu estranhei, viu? Mas para algumas pessoas é normal. A nossa equipe foi conhecer de perto esta ave exótica em Valentim Gentil, município vizinho aqui de Votuporanga. E a estudante de jornalismo, Stephanie Barbará, e o cinegrafista Carlos Nunes, nos mostram as curiosidades. Uma raça diferente, pouco conhecida. São as galinhas sedosas, também conhecidas como silk aqui no Brasil. E por ter uma plumagem macia, elas se tornaram populares como animais de estimação. E quem cria garante, não costumam dar trabalho. A origem dessas aves é incerta. Há relatos de que elas foram encontradas na China. Aqui em Valentim Gentil, a 20 quilômetros de Votuporanga, encontramos o seu Reinaldo, que cria sete aves dessa raça. Não dá trabalho nenhum, não dá doença. Nunca deu doença aqui. E ela fica em roda de casa, não mexe nas coisas. E não são só as penas o diferencial das galinhas sedosas. Olha só a pele e os ossos. Azul escuro, assim como as orelhas. O pé também chama a atenção. São cinco dedos, quando convencional são quatro. Ah, e sem contar a crista. Digamos que estilo moicano, super estiloso. Além de suas características físicas distintas, elas ainda são conhecidas por seu temperamento calmo e amigável. Está entre uma das aves mais dóceis. Além de ser um ótimo animal de estimação e uma ave ornamental. Seu Reinaldo cria essas aves do mesmo jeito que as comuns, soltas pelo quintal. A alimentação também é igual. E um detalhe importante, são exigentes, viu? Elas só botam se forem latas. E são capazes de adotar e chocar os ovos das outras galinhas. Qualidades que fizeram aumentar a procura por elas. Dificultando o crescimento da criação por aqui. Não está sobrando pintinho. Para você. É, todo mundo chega, quer, traz uma criança, quer. Então, não sobra. Bem curioso, né? E o interessante é que essas galinhas podem ser encontradas em várias cores. Vermelha, dourada, azul, preta, branca. E podem viver por até nove anos. Elas têm sido uma opção entre aqueles que gostam de animais exóticos. E quem cria garante que podem ser criadas dentro de casa e até mesmo em apartamentos. E chegou a hora mais gostosa do programa. A receita da semana. Já sabe o que fazer com aquela carne moída que às vezes sobra no almoço ou na janta? Quer fazer um prato diferente? A hora é agora. Bem prática. Que vai deixar as visitas com água na boca. E o melhor, muito barata. Escondidinho de carne moída. Anote o passo a passo. A receita de hoje é uma proposta para um socorro. Aquele momento que você está na cozinha e você só tem carne moída. E ninguém sabe praticamente nada a fazer com a carne moída a não ser o molho de macarrão. Essa é uma alternativa bem saborosa e acompanha muito bem uma saladinha de alface e arroz. Você vai precisar de 500 gramas de carne moída, uma cebola grande, uma cabeça de alho, uma lata de molho de tomate, 300 gramas de azeitonas picadas, azeite, 5 batatas médias, 40 gramas de manteiga, uma gema, 5 pacotes de queijo parmesão ralado, tempero pronto para carne, sal e pimenta a gosto. Para começar o nosso escondidinho de carne moída, a gente vai levar as batatas ao fogo. São 5 batatas para meio quilo de carne. As batatas já estão descascadas. São 5 batatas médias, as quais a gente vai cortá-las ao meio. A gente vai colocar água nas batatas até cobri-la. A gente não coloca sal neste momento. Fogo alto. Pegou pressão? 7 minutos. Agora é só esperar pegar pressão. Depois que a gente colocou as batatas na pressão para cozer, a gente vai começar a preparação da carne moída. Uma das coisas que todo mundo me pergunta, que todo mundo busca é como que faz para descascar alho mais fácil. O que você vai fazer? Você vai soltar o alho da cabeça. A gente vai colocá-las em uma panela com tampa. Não necessariamente em uma panela de pressão, porque não vai ao fogo. Eu estou usando, neste caso, a panela que a gente tem com tampa. O que a gente vai fazer? Vai colocar os dentes de alho. Vai fechar a panela. Essa técnica serve bastante quando a gente vai descascar bastante dente de alho. Você não vai fazer isso para um dente de alho. O dente sai completamente descascado, ficando somente a palha dentro da panela. Você pode reparar que eu piquei o dente de alho bem grosso. Porque qual que é a intenção? Eu quero que ele apareça. Eu quero que além de dar sabor, eu quero que ele apareça. Então eu não piquei ele pequenininho, eu piquei ele mais grosso, mais grossamente. Com a panela no fogo, a gente está usando uma panela de ferro. A gente está cozinhando no fogão a lenha. Então ela demora um pouco mais para aquecer. A gente vai colocar o azeite. E a cebola. Por que a cebola primeiro? O tempo de cozimento da cebola e do alho são diferentes. Então, cebola primeiro. Se você reparar, eu reservei um pouco da cebola. Porque depois eu vou usá-la no purê de batatas. Nesse momento, a gente acrescenta o alho que a gente acabou de picar. Como eu disse, a gente picou bem grossamente, porque eu quero que ele apareça. Depois que a gente acrescentou o alho, a gente esperou dar uma dourada. Se você olhar, você pode perceber que já está bem douradinho. Neste momento agora, desse refogado, a gente vai acrescentar a carne moída. Neste momento, antes que ela comece a fritar, eu vou acrescentar a azeitona. Com a carne já quase frita, a gente coloca a azeitona para saborizar essa carne. Uma das principais perguntas que todo mundo me faz quando se trata de carne moída é O que faço ou como faz para a minha carne moída não ter bolinhas? Porque geralmente, quando você cozinha a carne moída, ela fica umas pelotas de carne moída. O que você faz? Você coloca para cozinhar sem sal. O sal faz com que a carne se desidrate. E é o que faz as bolinhas de carne no meio dessa carne moída. Depois que a carne secou, ela começou a fritar. Se você olhar, ela já não está mais soltando água. Já começou a fritura. Neste momento, a gente vai colocar alguns temperos. Eu particularmente gosto do tempero chamado chamicherry, que é um tempero para carne. É um tempero completo. E pode ser encontrado em qualquer mercado na parte de temperos. Depois de acrescentar os temperos, neste momento agora, eu vou acrescentar a massa de tomate. Depois que a massa de tomate aqueceu, a gente não usou sal, até agora, nesta carne em momento algum. Porque a carne moída empelota durante a coxão, se a gente colocar a carne moída. E a azeitona já contém bastante sal. Agora a gente vai retirar as batatas do fogo, depois dos 10 minutos. Só de olhar, você vai perceber que a batata já está cozida, porque ela começa a rachar. Ela já está solta, a parte de dentro. Agora a gente vai retirar da panela. Nós vamos passar para um prato. Como elas ficaram bem cozidas, a gente vai somente amassá-las. Agora a gente vai levar ao fogo o azeite e a cebola para fazer um refogado. Assim que a cebola der uma murchada, como ela neste ponto, eu já coloco as batatas. A gente já coloca a manteiga para ela ir derretendo, junto com o calor do fogo e da batata, para poder saborizar a nossa batata. Agora, para finalizar o purê, eu vou colocar uma gema. Qual é a função dessa gema? Dar liga no purê e uma cor. A gente vai colocar um pouquinho de sal, agora, para equilibrar a receita. Agora nós vamos começar a montagem. Essa montagem é uma montagem intercalada. Então é o molho de carne moída. A gente vai forrar o fundo da nossa refratária. E agora a gente vai colocar o queijo parmesão. Esse queijo parmesão é um queijo parmesão ralado. Como eu disse, a carne não tem sal. Esse queijo vai derreter a hora que a gente colocar a batata, porque ele ainda vai para gratinar, então vai aquecer. Agora, para finalizar, a gente vai colocar o purê de batata. Como vai ao forno, para finalizar, a gente coloca uma nova camada de parmesão. Agora a intenção é mais decorativa, então a gente coloca mais centralizado. Nós estamos colocando em forno médio. A 200 graus. E esse é o nosso escondidinho de carne moída. Ele já está pronto. Depois de 20 minutos, mais ou menos, no fogo. Já gratinou. Está pronto para ser servido. Música O programa de hoje chegou ao fim. Quer rever as reportagens? É fácil. Anote aí. tvunifev.com.br O nosso Facebook é o facebook.com.br TVU Notícias do Campo. Agradeço o carinho da Elisete e das meninas do Texas Country. Semana que vem eu volto e espero você novamente junto comigo aqui no Notícias do Campo. Horário, às 8h30 da manhã. E toda quinta-feira, lembrando você de casa, temos o encontro marcado na TV Brasil, a partir das 7h da manhã. Obrigada pela sua companhia. Um beijo grande e até mais. Música Agradeço o carinho da Elisete e da manhã.